A cada dia que passa a gente consegue usar a inteligência artificial para facilitar e muito a nossa vida e também de certa forma para brincar na internet como forma de entretenimento. Por exemplo, essa rede social que a gente consegue mudar o filtro do nosso rosto e também da nossa voz. Mas assim como a gente usa essa tecnologia a nosso favor, os bandidos também estão usando para aplicar golpes na internet. A gente vê o local para todo mundo. Aqui é uma peça vocal de uma pessoa. Os golpistas eles têm utilizado das suas próprias vozes se passando por alguém. Então, por exemplo, se é uma mulher que eles vão fazer um empréstimo, por exemplo, em uma determinada loja, em uma determinada empresa de cartão, uma mulher liga-se passando por essa cliente deles, passando todos os dados dela e consegue um empréstimo. Aí, o que acontece? As pessoas, na hora que vão ver, elas vão lá e vê que tem um débito muito grande de um determinado valor e falam, mas eu não fiz isso. Aí, o que acontece? Eles puxam essas gravações e trazem até mim ou outros peritos da área da fonodiologia para analisar se essa voz é ou não da pessoa. A questão aqui é a seguinte. Quanto mais ferramentas disponíveis, mais golpes vão surgir. E já existem diversos softwares especializados em reconhecimento da voz. O programa de análise acústica é um programa que vai nos dar medidas objetivas. Ele vai nos trazer mensurações que comprovem aquilo que eu, como especialista em voz, ouvi naquela voz. Então, ele é um programa que vai trazer a intensidade daquela voz, a frequência. O que é a frequência? O tom daquela voz. Se existe algum tipo de irregularidade. Se existe algum tipo de alteração naquela voz. E até, por exemplo, questões voltadas à articulação daquele falante. Então, tudo isso ele vai comprovar para mim, através de medidas, através de parâmetros, que daí eu consigo comprovar, na perícia, se é ou não a voz daquela pessoa. Ou se é uma voz ou não de inteligência artificial. Porque a voz da inteligência artificial, ela ainda não é a voz humana. Por mais próxima que chegue, não é. Você consegue ouvir que a métrica é diferente, a prosódia, a modulação, a articulação é diferente de um humano. E para as pessoas que já passaram ou passarão por isso, fica o alerta do delegado Dr. Luiz Alves. Muitos aplicativos, às vezes, que são criados para facilitar a nossa vida, alguns marginais utilizam para prejudicar pessoas. Então, é muito importante aquela pessoa que está recebendo áudio ou recebendo, vale o mesmo para link, para qualquer tipo de situação que você não recebe usualmente, desconfiar, se certificar. Um parente tem um conhecido, outro está mandando um áudio, uma voz no número que você não sabe que desconhece, pedindo alguma coisa. Liga para esse amigo, pega o telefone, liga, ou você mandou esse áudio para se certificar. Por quê? Aí você vai estar se precavendo e evitando, muitas vezes, para pagar uma quantia financeira para esses indivíduos, cujo resgate posterior vai ser muito difícil e complexo. Então, nós, infelizmente, diante da ação marginal, temos que acabar nos defendendo e nos precavendo com relação a muitas coisas, sobretudo esses tipos de golpes que têm sido produzidos corriqueiramente. E com relação a essas novidades de manipulação de voz, foto, etc., se certificar com a própria pessoa, se é ela mesmo ou não, que está te enviando determinado áudio ou vídeo, o que seja. O que a gente tem que entender é, primeiro, aonde que nós vamos colocar nossas informações, aonde que nós iremos abrir a nossa conta bancária, o nosso cartão, tem que ser empresas sérias, empresas que realmente tenham um protocolo para se conseguir um empréstimo, por exemplo. Então, assim, é mais as empresas que precisam melhorar a forma dessa segurança ao cliente. Mas a gente não tem muito o que fazer. Qualquer um pode ser vítima.